Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, somos os fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de orientação espacial voltada para o concurso da Prefeitura de Salvador, para cima da FGV. Repete aí, eu sempre vou falar isso, para cima, para cima deles, não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Beleza? Antes de começarmos a nossa dica, vamos bater, vamos trocar aquela ideia maneira. Na descrição do vídeo, pessoal, você vai encontrar o link do nosso curso. Do nosso curso. Faremos hoje o lançamento do nosso curso. Perdão, até falei besteira aqui. O link não, porque o lançamento será à noite. Então, é um convite. Então, você que está assistindo esse aulão, pô, é tanta coisa, é tanto concurso que eu vou... O tic-tac vai falhando aqui. Então, hoje, essa dica de hoje é um convite. Às 19 horas, faremos um mega aulão de lançamento. É hoje, chegou o grande dia. Faremos um mega aulão de lançamento para o concurso da Prefeitura de Salvador. Então, galera que vai fazer guarda municipal, agente de trânsito, cargo de nível técnico, cargo de nível superior. Cara, contemplamos todos esses cargos. O nosso curso vai estar lá tudo separadinho, bonitinho para você. Nível médio, nível técnico e nível superior. Tudo bonitinho para você. O único cargo de nível superior que não vamos oferecer vai ser o cargo específico de professor de matemática. Por causa do conteúdo que é muito extenso e não deu tempo para a gente preparar de forma adequada, mantendo aí o nosso nível de excelência. Então, para todos os outros cargos, qualquer outro cargo, teremos lá no nosso curso. Então, às 19 horas, você é nosso convidado. Não deixe de participar do nosso aulão de lançamento. É daqui a pouco. Daqui a pouco vai rolar esse aulão e você é nosso convidado. Show de bola? Vamos à nossa dica MPP. Chegou o dia, né? O dia do lançamento do nosso curso. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais e vamos à nossa questãozinha. Então, orientação espacial. A FGV gosta disso? Com certeza. Ela adora isso. Então, questõezinhas envolvendo o cubo, a ideia do cubo. Questõezinhas também de uma fila. Geralmente, ele fala de uma fila. Aí tem uma pessoa no meio. Aí ele pergunta, quantas pessoas estão entre João e Maria? Maria tem 10 pessoas à sua frente e João está exatamente no meio, no centro da fila. Então, isso tudo aí é orientação espacial. Tudo isso é explicado passo a passo lá no nosso curso. Faremos o lançamento hoje às 19 horas e você é o nosso convidado especial. Se embora, pessoal, caneta e papel na mão e vamos à nossa questão. A figura ilustra o empilhamento de cubos idênticos. A quantidade mínima de cubos empilhados nesse empilhamento é... Aí vamos pôr andares. Vou chamar aqui de primeiro andar da parada. Temos 3, 3 lá atrás, 3 no meio e 1 na frente. Então, 3 mais 3, mais 1. Isso aí vai dar 7, né? 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Agora vamos para o segundo andar. Eu tenho 2 lá atrás e 2 no meio. 2 lá atrás e 2 no meio. Então, 2 mais 2, 4. E no terceiro andar, teríamos apenas 1 cubo, né? Temos ali apenas 1 cubo. Aí, somando, os caras, vai dar 12, né? Rapidex. 7 mais 4, mais 1. Vai dar 12. Gabarito. Letra Bravo. Letra B. De bola. Show! Questãozinha boba, mas que a galera erra de bobeira. Por quê? O cara esquece o cubo que está lá atrás, ó. Então, cuidado. Eu sei que o inimigo agiu aí, hein? Então, você não pode errar esse tipo de questão na prova, porque, pô, se você errar essa questão aí, com certeza a tua nota vai cair um pouquinho, né? Porque é a questão que a maioria da galera acerta. Show, show, show. Então, repetindo. Hoje, às 19 horas, faremos o lançamento do nosso curso da Prefeitura de Salvador e você é o nosso convidado especial. Então, daqui a pouco, daqui a pouco, a gente está entrando em campo e vamos arrebentar nesse aulão. E, com certeza, esse curso que vamos lançar daqui a pouco vai ser a ponte para a sua aprovação. Beleza? Um abraço e até daqui a pouco. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!